Explica esse rolê, Luca e Matheus vem assim Ó, fala que eu me acho cara, mas quando eu passo cê para Não tem vergonha na cara, tá querendo me ter Só que eu sou o tipo do cara, que elas ficam de cara Porque eu faço o que esses caras não sabem fazer Ela não tem juízo, mas eu gosto disso Será que eu tô levando ela pro mau caminho? Oh, ela que tá E enquanto isso, o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber por quê Joga a mãozinha Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado e o batom borrado Quero ouvir todo mundo agora Como é que ela explica esse rolê? Segura, mas essa danada Segura, Diego Souza E fala que eu me acho cara Mas quando eu passo, cê para Não tem vergonha na cara Tá querendo me ter Só que eu sou o tipo do cara Que ela se conjugada O que eu faço que esses caras Não sabem fazer Ela não tem juízo E eu gosto disso Será que eu tô levando ela Pro mau caminho Ou é lá que tá E enquanto isso O pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Explica esse rolê pra mim! Com o cabelo desventeado e o batom borrado Com o cabelo desventeado e o batom borrado Com o cabelo desventeado e o batom borrado Com o cabelo desventeado e o batom borrado